Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita o meu link aí e se cadastra. Bom, meus amigos, ao longo dos últimos anos vem se fortalecendo a tese levantada por grandes nomes do mercado financeiro, como o próprio Michael Saylor e, aqui no Brasil, o Richard Rittenberg, de que o Bitcoin é uma reserva de valor alternativa para o ecossistema econômico atual e se iguala a ativos como o ouro. E isso se dá devido às suas propriedades, tais como a preservação do valor, a sua finitude ou escassez, alta liquidez e o fato de não se deteriorar com o tempo. E os ativos como reserva de valor mostram sua importância em períodos de adversidade, durante crises ou períodos de recessão. E, geralmente, por não possuírem rendimentos, os ativos com reserva de valor têm grande impacto pelo custo de carrego ou custo de oportunidade, que, de uma forma geral, é definido pelo mercado, através da utilização como parâmetro, a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos descontada à inflação. Bom, e essa metodologia é aplicada por conta desses títulos ainda serem vistos, por parte da maioria, como um investimento mais seguro do mercado. Desta forma, um aumento longo na taxa de juros, consequentemente, eleva o custo de oportunidade por segurar ativos que não geram rendimentos, impactando de forma negativa nos preços deles mesmos, enfim, no Bitcoin, ouro ou o que seja efetivamente a reserva de valor. Bom, e as recentes pressões inflacionárias sofridas pelos Estados Unidos tendem a deixar o Federal Reserve sem outra saída, que não seja a elevação da taxa de juros e a diminuição dos estímulos monetários para conter a alta nos preços ao consumidor. Algo que, mesmo após certa repercussão, ainda não tem sido tratado de forma adequada pelo Banco Central dos Estados Unidos, já que a taxa-alvo permanece no 0,25 ao ano. E, assim como no Brasil, por parte do COPOM, que somente a partir da sua primeira reunião em janeiro de 2021 começou a dar sinais de que reduziria os estímulos e, eventualmente, poderia começar as rodadas de aperto monetário, mesmo na época, o acumulado do IGPM já tem ultrapassado os 20% ao ano. E vemos agora a inflação dos Estados Unidos pressionando o Federal Reserve. Essa dinâmica também foi observada entre outros países emergentes, como México, Rússia e vários outros, e os galhos mais fracos tendem a ceder primeiro, mas é uma questão de tempo para que os desenvolvidos tenham que adotar opções até mesmo semelhantes. E as próximas reuniões do Federal Reserve irão acontecer no dia 21 e 22 de setembro. O Banco Central irá realizar sua conferência em Jackson Hole, em Wyoming, evento em que os líderes do Fed muitas vezes usaram para sinalizar mudanças nas políticas monetárias. Vale a pena acompanhar e ficar de olho no desenrolar, então, dessa trama. Mas a ideia de tudo isso é que a consequência final dessa história toda é que o preço do Bitcoin vá para baixo. Claro que a gente não deve colocar os Estados Unidos como o centro do universo, o que acontece lá gera ações irreversíveis para o mundo todo. Não é isso que eu estou falando. Mas, sim, ele traz algum tipo de impacto para o mercado. Eu não penso que, por exemplo, algo que sair dessa reunião faça com que o Bitcoin venha despencar absurdamente e entre numa queda longa, passe um ano todo em queda. Porém, vai trazer, sim, se o período de alta continuar e tudo mais, embora muita gente fale que o Bitcoin está esticado quando você considera um curto prazo. Digamos que esse movimento de alta, ele continue, e o que a gente passou agora foi apenas uma pequena correção. Então, algo que seria a oriunda dessa reunião poderia fazer com que essa alta desacelerasse. Agora, se estivermos em um período de lateralização, entrarmos em um, por exemplo, pode ser que ele venha a despencar. Aí, sim, eu até entendo. Mas e você, o que acha? Você está aí roldando o Bitcoin, está segurando firme? Ou você vai se desfazer das suas moedas? Coloca aí nos comentários para ajudar a gente. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e até mais.